Como se preparar financeiramente para vir morar nos Estados Unidos? Quanto de dinheiro eu preciso levar para morar em um lugar como Orlando, por exemplo? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no segundo vídeo da série Passo a Passo da Imigração. Então vem com a gente logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turista Orlando. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi, estou aqui com o Leo da Leon Group mais uma vez. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre organização financeira. Informações que você precisa ter antes de vir morar aqui nos Estados Unidos. Então antes da gente começar, vou ser bem breve nesse início. Já vou pedir para você deixar o seu like, que eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo. A gente vai passar a nossa experiência aqui para vocês. Como é que foi a nossa mudança aqui para esse país que tanta gente também quer vir morar. Então deixa o like e se inscreve no canal. Agora sim, Leo, vamos lá. Vir para cá, vir para os Estados Unidos sem nenhum planejamento financeiro, a gente pode falar que é uma loucura, né? Por onde que o pessoal que está assistindo esse vídeo tem que começar? Gabi, esse é um dos principais erros. A gente tenta de todas as formas fazer as pessoas evitarem esse erro, tá? E hoje, eu sempre falo, há um tempo atrás a gente tinha um grande problema que era a falta de informação disponível, né? Hoje a gente passa um outro grande problema que é o excesso de informação. Então hoje se vê aí no YouTube, por exemplo, um monte de falsos consultores, youtubers aí, fazendo um disserviço para a comunidade brasileira, para aquela pessoa que tem o sonho americano, mandando essas pessoas virem para cá com 500 dólares no bolso, trabalhar com carro de aplicativo, com social falso. Pessoal, esqueçam totalmente isso. A gente não está querendo julgar aqui a necessidade de ninguém, tá? Mas, fujam disso, você vai entrar numa grande enrascada. Eles só mostram aqueles que deram certo. Mas a grande maioria que vem nessa situação dá errado e passa a puros mesmo de passar dificuldade com a família. Tá, pessoal? Então esqueçam essas loucuras de virem para cá sem dinheiro. A gente tem uma conta básica, Gabi, que a gente sempre fala que a pessoa tem que vir pelo menos com um lastro de seis meses, tá? De custo de alimentação, né? Os living expenses que a gente fala, que são os custos de vida aqui nos Estados Unidos. Pelo menos venha com seis meses de custo para que você não venha a se inserir numa situação, como a gente brinca, de modo desespero, né? Aquela situação que você precisa recorrer a situações não muito legais aqui nos Estados Unidos. Para subsistência sua e da sua família. Gente, tivemos que dar uma pausa, viemos para baixo de uma árvore que começou a chover e gravação é assim mesmo. Não tem como fugir. E essa época é todo dia, né, Gabi? Todo dia chove Orlando. E região todo dia. Mas é importante a gente falar para vocês, exatamente como o Leo estava falando de custos iniciais, vocês também precisam diferenciar o custo de vida que você vai ter aqui nos Estados Unidos e o custo com vício. São duas coisas diferentes, né, Leo? Duas coisas diferentes. Você tem que se preparar com o investimento que você vai fazer na tua legalização, né, na tua situação imigratória. Mas não pode esquecer de forma alguma do gasto que você vai ter de subsistência ali da sua, da sua família, tá? Uma pergunta muito comum, Gabi. Leo, como é que eu faço para ir para ir e manter o mesmo padrão de vida que eu tenho aqui no Brasil? A pessoa, às vezes, eu falo que às vezes a pessoa tem que abrir um pouquinho a cabeça dela, mudar de país, não é você botar condições, olha, eu só vou se tiver essa condição. Não, a gente usa um ditado que é descer do salto um pouquinho, eu sempre aconselho, olha, vá com um padrão de vida, o menor padrão de vida que for confortável para você. Porque aí você consegue juntar um pouquinho mais dinheiro, você consegue começar aqui de uma forma mais suave. Se você já pisa nos Estados Unidos querendo ter um padrão de vida altíssimo, você já joga um peso no teu projeto muito grande, você fica refém de um custo mensal muito alto. Se, tudo bem, você chegou com aquele padrão pequeno e viu que a situação foi melhorando, né, as coisas foram dando certo, aí sim você vai aumentando o seu padrão. Não queira chegar aqui nos Estados Unidos com um padrão de vida muito alto. Não faça isso porque você pode ficar refém de uma situação e perder todo o seu lastro muito rápido. É isso que a gente vai falar também e assim, como a gente estava comentando, né, Léo, o pessoal vem pra cá, eles vão ter que alugar uma casa, comprar um carro, enfim, esses custos também são iniciais. E ter um iPhone, ter um carro é muito básico, né, já é o ponto de partida aqui dos Estados Unidos. Exato, como a gente fala, o brasileiro às vezes ele atrela o padrão de vida muito a bens materiais, né. E não, eu falo que a pessoa que vem pros Estados Unidos perde um pouco dessa coisa do materialismo porque você ter um iPhone, você ter um bom carro, você morar num lugar com ar-condicionado central, isso é o básico, qualquer pessoa tem. Eu acho que a pessoa que vem pros Estados Unidos, além desses benefícios, tem que focar na segurança, numa escola, num excelente padrão. Então, a maioria das escolas são públicas aqui nos Estados Unidos, então eu acho que você tem que focar nisso, nessa qualidade de vida que você vai poder dar pra sua família. E claro que o custo de vida é muito individual, né, o padrão que você tem aí no Brasil também é muito individual, assim, com o que você vai ter aqui nos Estados Unidos. E isso também depende muito do local que você vai morar. Como o Léo falou, se você tem filho tem que morar em um lugar melhor por questão de escola e tudo mais, mas isso a gente não vai aprofundar tanto nesse vídeo aqui porque vai ser o próximo vídeo da nossa série do passo a passo da imigração. Vai ser sobre escolher o local ideal pra você morar, então continue assistindo a nossa série, se inscreve no canal e vamos entrar de fato nos valores. Eu levantei alguns números e eu vou ver se o Léo concorda, a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Então agora vamos começar, a gente vai falar sobre aluguel, supondo que você não tenha uma casa, como eu falei, é muito individual, mas eu coloquei, a gente vai falar sobre a nossa realidade aqui da Flórida. Dentro mesmo da Flórida já diverge bastante, né, a região de Orlando, Miami, os preços mudam bastante, né, Léo? Sim, hoje se você mora em Miami, por exemplo, em Downtown Miami ou ali na Brickle, você vai ter um custo um pouco mais alto em relação a você estar em Orlando, por exemplo. Isso tudo é devido à especulação imobiliária, a disponibilidade, né, de espaço realmente. Orlando é um local muito mais espalhado, se você mora num centro, você vai morar num edifício, num condomínio, você vai ter um gasto maior com condomínio, taxas também, até com vagas pro seu carro, você vai ter um custo adicional se você decidir morar no centro de Miami, por exemplo. Exatamente, daí eu coloquei aqui, pensando em Orlando, coloquei um valor de aluguel de 2 mil dólares, tu acha que é ok, Léo? Tá ótimo, eu acho que pra uma família padrão, que a gente fala, né, de um casal e dois filhos, tá mais do que o suficiente pra você morar numa boa casa, com um quintal e tudo, uma casa aí de 3 quartos. Só que aqui já vem a primeira informação que muita gente pode não saber, é que quando você vai se mudar, quando você vai assinar o contrato, você normalmente tem que dar uma entrada maior de 3 aluguéis, né, que é o primeiro, o último e um reserva, um calção, como o pessoal fala. Então só aí já são 6 mil dólares. Exato, toda pessoa que chega nos Estados Unidos, eu acho que vai ser um assunto de um vídeo também, o crédito, né, A pessoa, ela chega sem crédito, com o crédito zerado. Então aqui nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, existe uma pontuação para bons pagadores. Então quanto melhor pagador você é, mais alta é a tua pontuação. Isso vai te ajudar muito em alugar um imóvel, em financiar um automóvel com taxas mais baixas. Quanto melhor pagador você é, mais acesso a crédito você tem, a taxas mais baixas. Então é comum pra todo imigrante chegar aqui no primeiro aluguel, não ter esse histórico ainda, porque você ainda não tem operações aqui e tudo. Então, normalmente exigem sim que você dê 3 aluguéis de antecedência, né, e pra que você possa ter acesso a um imóvel alugado. E aproveitar que a gente tá falando dessa questão de crédito, uma coisa que ajuda muito na construção do crédito é você comprar um carro financiado. Então aqui você já vai começar a fazer essa construção. E eu coloquei de entrada pra um carro financiado de 3 a 5 mil dólares, eu acho que dá pra pegar um carro legal, né, Léo? Sim, é, você também, hoje você vai ter que recorrer, se você vem sem crédito, você precisa recorrer aos famosos buy here, pay here, né, que são lojas de automóveis que financiam por elas mesmo, né, eles assumem ali o risco do financiamento e financiam. Isso vai gerar o quê? Uma obrigação, uma taxa muito maior, porque o risco é muito maior, a pessoa não sabe se você cumpre com as suas obrigações, tá? Alguns bancos fazem também pra essas lojas, mas são bancos que trabalham com o risco, e risco sempre vem atrelado à taxa de juros altas, tá? Então, essa primeira realidade que você encontra no país não é a realidade que você vai encontrar depois que você tiver toda a tua documentação. Exato, depois você vai conseguir reajustar, rever os juros e tudo mais. Por isso a gente fala que é super importante você ter a sua documentação o quanto antes, ter o seu social, tudo direitinho, porque vai facilitar muito a sua vida, a vida fica mais barata, a gente brinca pras pessoas que têm já a documentação toda certinha. Então, eu acho que é isso mais ou menos, Gabi, pra você não ficar com uma prestação muito alta, você vai ter que disponibilizar entre 3 a 5 mil dólares aí pra dar de entrada num carro e, falando, hoje você, sei lá, com 10, 12 mil dólares você tem acesso a um bom carro, um carro aí com menos de 10 anos de uso e com todos os itens aí de conforto, eu acho que é uma boa... Isso vai te dar uma prestação mais ou menos, aí você vai pagar uns 300 dólares por mês. É, foi o que eu botei, depois a gente vai falar do mensal também, a gente tá falando primeiro do gasto inicial. Aí a pessoa vai ter que fazer instalação de luz, água, internet, né, que eles também normalmente pedem um calçãozinho também, mas aí é coisa pouca, uns 300, 400 dólares. E daí tem a questão de imobília, que se você não pegar uma casa imobiliada, você vai ter que imobiliar pelo menos o básico, que é o quê? Um sofá, uma mesa, televisão, cama. E eu chutei ali uns 4 mil dólares, mas mais uma vez é muito relativo de acordo com a sua necessidade, né? Ó, mas se vocês... É isso, mas se vocês quiserem um conselho, eu já sou mais econômico ainda. Vai lá, fala com aquele seu amigo, sempre tem um amigo doando uma mobíliazinha. É verdade. Sempre tem um pessoal que não quer mais, um americano. Você vai nos garage sales, vai lá e tem pessoas que estão vendendo imóveis, né, no caso, mobília a preços irrisórios nessas feiras, os americanos, é muito comum isso aqui. Quando eu cheguei aqui, eu fazia a expedição de garage sales. Eu ia e você encontra muita coisa pra sua casa, é aquelas... Muito seriado, filmes, tem muito, né? A pessoa bota na garagem coisas que ele já não quer mais e vende a preços irrisórios, só pra também não se desfazer à toa. E tem muitos casos que eles se desfazem mesmo. Você vai lá no dia de coleta de lixo nesses condomínios, as pessoas se desfazem de coisas que estão em perfeito estado, simplesmente porque não tem onde guardar. É muito comum aqui. Então, isso é muito legal de você fazer também quando chegar aqui, evita um gasto inicial muito grande, né, Gabi, também. E é o que a gente falou lá no início, pessoal. Desce um pouquinho do salto, não é vergonha nenhuma você receber uma doação aqui de um móvel, de uma cama, de uma coisa. Faz parte do início da vida de todo imigrante aqui. Não interessa se você, qual era a sua função que você ocupava no Brasil. Tem que realmente chegar aqui evitando o maior número de gasto inicial possível. Exatamente. E daí a gente chega num valor entre 10 a 15 mil dólares pra esses gastos iniciais. Aluguel, carro, a ativação de todas as contas. E agora a gente entra no mensal. Como eu já falei pra vocês, mensal a gente colocou um aluguel de 2 mil dólares, que eu acho que é um valor bem legal. Água em torno de 50 dólares. Água é barato aqui, né? Aí, luz, eu coloquei 200 dólares. A luz aqui na Flórida é um pouquinho mais cara, que o ar-condicionado trabalha bastante. Também varia de acordo com o tamanho do imóvel e de acordo com a época do ano, né? Quanto mais calor, mais caro vai ficar a conta. Parcela de celular eu coloquei em 100 dólares por pessoa. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Léo? Eu acho que é até um pouco menos, tá? Eu acho que você vai gastar aí, se for uma família já com filhos adolescentes que precisam fazer uso do celular, você vai gastar uns 150 para a família inteira. Num plano ilimitado, com 5G, com tudo. Aí, a internet da casa também em torno de uns 100 dólares. O que mais que eu botei aqui? Seguro do carro. Seguro do carro vai ficar em torno de 100 dólares também, né? Eu acredito que por aí. E parcela do carro. Aí varia de acordo com o modelo do carro que você vai pegar, mas a gente falou na faixa de uns 300, 400 dólares, né, Léo? É, lembrando que o seguro aqui, pessoal, ele é de 6 em 6 meses. Então, na verdade, a seguradora vai te passar o valor total. Olha, você vai... O seu seguro é 1.400 dólares pelos 6 meses. E aí ela divide o pagamento nesses 6 meses. Então, você vai variar muito da região que você mora, como qualquer seguro de carro, né? Do modelo, do valor do carro que você está pegando. Mas, normalmente, um carro inicial de um imigrante, que um carro nessa faixa de 10, 12 mil dólares vai ficar nessa faixa, cento e pouquinhos dólares por automóvel. Gasolina, eu chutei em 150 dólares, que você também acaba que roda bastante aqui em Orlando, mas os carros são bem econômicos. E para finalizar, mercado. Mais uma vez, depende muito de tamanho da família, estilo de vida e tudo mais, mas eu acho que entre 500 e 600 dólares dá para passar um mês assim... É, depende do que a pessoa... Como você falou, do estilo de vida da família. Se ela incluir aí nessa questão bebida alcoólica e tudo, o gasto dela vai ficar um pouco maior. Mas eu acho que o grande gasto aí no dia a dia é com lazer, né? Eu acho que é o lazer que é o grande peso. É o que eu ia falar também. Se você é uma pessoa que bebe, por exemplo, se você vai num restaurante e consome uma cerveja ou um vinho, alguma coisa, vai aumentar bastante a conta. Então, eu acho que isso varia, mas eu acho que esse é o valor que você estipulou inicialmente. E aí é o que eu sempre falo, eu sou aqui o que segura ali a questão financeira. Se você está chegando aqui e está querendo fazer uma economia, você pode evitar um pouquinho. Se você é uma pessoa que bebe, por exemplo, compra a sua bebida no mercado, que sai muito mais barato do que você ir para um bar aqui, como aqui em Celebration, sentar num restaurante desse e fazer sua refeição ou beber aqui num lugar desse. Então, eu sempre falo isso. Chegou aqui nos Estados Unidos, pezinho no freio. Vai sempre com o pé no freio, não se deslumbre. Eu acho que você já deve ter visto, né, Gabi? Alguns exemplos de pessoas que chegam aqui deslumbrados, querem morar numa mansão, o melhor carro que nunca teve no Brasil, e blá, blá, blá. E quando vê, a reserva foi toda embora. Vai muito rápido a reserva, né? E hoje, com esse câmbio desfavorável também, a reserva, você pode ter um dinheirão no Brasil quando vira dólar, quase que some. Então, sejam cautelosos, mas esse valor aí que você botou, eu acho que está adequado. Então, só para encerrar aqui, daí mensal ficou em torno de 3,5. Você acha que é plausível, né? Sim, eu acho que é plausível para uma família que vai morar aqui pela Flórida, por exemplo. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco dessa variação. Mas eu acho que isso aí, na faixa de 3.500 a 4.000 dólares, para as pessoas que querem chegar aqui, realmente, conscientes do que estão fazendo, terem o lastro adequado, e sem se deslumbrar. Então, vamos botar aí, vamos botar um número final para o pessoal, Gabi. 4.000 dólares, para ela ter uma vida confortável e ficar tranquila. E um outro custo que a gente acabou não incluindo e que a gente não aprofundou tanto nesse vídeo é em relação à saúde, que eu sei que os brasileiros têm muito medo em relação à saúde dos Estados Unidos. Mas por que a gente não falou? Porque a gente vai deixar um vídeo específico só sobre isso. Vocês sempre pediram e a gente vai trazer um profissional para falar como é na prática, né, Léo? Essa é uma das outras lendas, uma das muitas lendas que a gente vai desmistificar aqui, tá, pessoal? Saúde aqui não é um bicho de sete cabeças se você for bem orientado para um profissional da área, como a gente está se comprometendo aqui a trazer valores reais, atualizados, né? A gente não se sentiu com propriedade para falar desses valores aqui para vocês. A gente vai trazer um profissional aqui, especialista já há muitos anos na área de saúde. Ele vai passar o valor que está sendo praticado atualmente para toda a questão de saúde e vocês vão ter essa informação bem procedente, bem real do que acontece hoje em dia. Então, para isso, para você não perder esse vídeo, você tem que se inscrever aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, esse é só o segundo vídeo da nossa série Passo a Passo da Imigração. Então, você precisa ficar por dentro de tudo. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui em cima. Se inscreve no canal, deixa o like. E se você está planejando, tem o sonho, quer tirar esse sonho do papel, né, de vir morar nos Estados Unidos, já faz a consulta. Como a gente falou, por mais que não seja agora, é muito importante dar o primeiro passo. Ele vai te ajudar realmente a realizar tudo isso. Então, chama o pessoal da Leon Group que está aqui, ó. Link do WhatsApp no primeiro link da descrição e primeiro link também do comentário fixado. Léo, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigado a você, Gabi. Obrigado mais uma vez. E isso, palavra do dia, a ordem do dia é planejamento com antecedência. Pessoal, não deixa para fazer tudo em cima da hora. É isso aí. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre os lugares aqui dos Estados Unidos. Qual é o melhor lugar para eu emigrar? Então, a gente se vê lá. Um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho